Fidelidade Fidelidade Foi a virtude Que o teu servo Jó Possuía Porém um dia Deus Permitiu O inimigo Tocar em tudo que ele Tinha O homem Mais rico do oriente Agora está Sendo provado No anonimato O homem que era Referência agora não é mais Estado Espresado Por muitos Humilhados Sua própria Família Ele perdeu Sua saúde Em decadência Agora está Mas na presença do Senhor Permaneceu E com sabedoria Ele disse assim No ventre da minha mãe Eu saí Do Paralá Tornarei Deus me deu Deus tomou Prostado as pés do Senhor Ele adorou Se está sofrendo Irmão Adore Se está na prova Não deixe de ser fiel Deus está vendo Ele em ti Socorre Breve a colheita Em tua vida vai chegar Não pare de adorar Se está sofrendo Irmão Adore Se está na prova Não deixe de ser fiel Deus está vendo Ele em ti Socorre Breve a colheita Em tua vida vai chegar Não pare de adorar Sua própria família Ele perdeu Sua saúde Em decadência Agora está Mas na presença Mas na presença do Senhor Permaneceu E com sabedoria Ele disse assim No ventre da minha mãe Eu saí No Paralá Tornarei Deus me deu Deus tomou Prostado as pés do Senhor Ele adorou Se está sofrendo Se está sofrendo Irmão Adore Se está na prova Não deixe de ser fiel Deus está vendo Ele em ti Socorre Breve a colheita Em tua vida vai chegar Se está sofrendo Se está sofrendo Irmão Adore Se está na prova Não deixe de ser fiel Deus está vendo Ele em ti Socorre Breve a colheita Em tua vida vai chegar Não pare de adorar Não pare de adorar Não pare de adorar Porque Deus te escuta Não pare de adorar Não pare de adorar Não pare de adorar Porque Deus te escuta E Ele vem te abençoar Não pare de adorar Não pare de adorar Porque Deus te escuta E Ele vem E Ele vem te abençoar Não pare de adorar Obrigado.